Vamos olhar-se para este conflito, começando pelo Wellington, que está em Estocolmo. Wellington, boa noite. Queria que fizéssemos aqui uma análise sobre as repercussões daquilo que foi a conferência de imprensa do presidente Zelensky hoje, a olhar-se para a necessidade de se prestar atenção para o plano de paz apresentado pela China, também a falar do plano de paz apresentado pelo presidente do Brasil, Lula da Silva, disse ainda que a Ucrânia tem a pretensão de passar-se a olhar com alguma atenção especial para o continente africano, disse que houve algum tempo perdido nesta relação entre a Ucrânia e a África. Qual é a análise que pode fazer o Wellington nesta altura, olhando para aquilo que foi a conferência de imprensa do presidente Zelensky? Boa noite. Boa noite. Boa noite a todos os colegas de painel e também o Içal, que está eletronicamente, assim como eu, e a você assistindo aqui ao canal TPA Notícias, programa Hora 10. A perspectiva do presidente da Ucrânia, Zelensky, é de conseguir trazer para esses países mencionados e para outras partes do planeta uma visão que ele desprezou ao longo desses 12 últimos meses. Observe que todas as intervenções do presidente ucraniano até aqui, elas estavam limitadas a pedir mais dinheiro e mais armas. A todo instante, este foi o único discurso que ele teve. Não precisava fazer gravações novas ou aparições novas. Bastava pegar uma gravação antiga e reproduzir, porque seria exatamente o que ele iria falar. Então, ele, com isso, perdeu muito o senso de ser um líder de paz. Então, ao mesmo tempo que as pessoas estavam desenvolvendo empatia por causa da forte propaganda que foi feita em favor dos ucranianos, ele jogou fora todo o aspecto positivo que foi criado no marketing, porque estamos falando também de propaganda de guerra, e, com isso, esse apelo repetido sobre armas e dinheiro fez com que diversos países e diversos líderes passassem a ter uma visão diferente daquilo que ele realmente poderia ter apresentado. Então, no discurso de hoje, ele consegue tentar reconstruir uma imagem. Se haverá tempo, é uma grande questão que está posta, e, com isso, nós precisamos estar bem atentos para saber se essa promessa de avaliação das propostas, especialmente da China, que tem sido respeitada por todo o planeta, é muito importante que nós possamos acompanhar os passos do presidente ucraniano daqui para frente, para saber se ele realmente vai caminhar no sentido de buscar consolidar essa proposta chinesa, ou se ele vai se utilizar da proposta chinesa para parecer um homem de paz, ao mesmo tempo em que ele busca, por exemplo, incluir a Bielorússia dentro de um conflito através de um outro setor, de uma outra fronteira com a Ucrânia, como todos estão falando ultimamente. Então, é realmente um jogo perigoso, porque, nos discursos que foram anteriores ao dele de hoje, tanto do presidente da Rússia, Vladimir Putin, como também do presidente norte-americano, Joe Biden, nós vimos ali que a probabilidade de um acordo de paz está ainda muito distante, e vamos saber se a China entrou com essa proposta a partir de uma conversa nos bastidores com as grandes potências do planeta, ou se essa proposta vai ser apenas mais uma tentativa de transformação de imagem de todos os atores envolvidos diretamente, e, consequentemente, a interpretação que será dada por aqueles que sofrem com as consequências desses 12 meses de conflito, mas que não deram início ao problema. É preciso lembrar que tudo isso começou com o descumprimento do Acordo de Minsk. Não precisamos, aqui, acreditar que é um ano de conflito. O Acordo de Minsk foi firmado para evitar tudo isso e ele foi descumprido. Então, é muito importante fazer esse resgate da história recente, para não fazer recorte da história e interpretar a partir do 24 de fevereiro de 2002. Muito bem. Wellington, diante do cenário atual, entende que estamos mais para a paz ou para a continuação do conflito? Eu antes quero parabenizar os colegas que fizeram exposições muito boas e foram importantes para que o público possa ter uma percepção real do que está acontecendo. E também quero fazer uma pequena correção. Eu falei no início da ação russa em 2002, mas foi em 2022, obviamente. Estamos aqui falando sobre um ano e eu quero fazer esse reparo. Bem, eu acredito que seja distensão. Eu observo muito que a movimentação, e os colegas foram felizes quando mencionaram que a proposta chinesa agrada muito a perspectiva russa para o acordo de paz proposto, especialmente pela China, e que a Rússia não vai aceitar a devolução das terras do território conquistado. Então, como esse será um ponto de tensionamento e, a partir disso, dificilmente haverá um acordo, eu prefiro, hoje, fazer a avaliação sobre o ponto de vista econômico, como foi muito bem colocado, porque eu sempre considerei que a verdadeira guerra é econômica, a disputa de dois modelos, o modelo unipolar, onde os norte-americanos comandam todas as ações do planeta, e o mundo multipolar com novos atores participando ativamente, especialmente China, Rússia, Índia, o próprio Irão, que chega agora muito bem e tem desenvolvido tecnologias interessantes e também no setor bélico, mas não só, tem a parte de alimentos e outras coisas que são pouco comentadas, e, por isso, essa disputa de ordem mundial entre uma única potência, que são os Estados Unidos da América e países satélites, que são obedientes a ele, e o mundo multipolar com diferentes atores é econômica e também é bélica. Então, eu acredito, respondendo especificamente a sua pergunta, que teremos aí mais um ano ou dois nesse conflito. Dificilmente haverá um acordo de paz agora. Vou também terminar daqui a pouco a participação do Wellington para perguntar se, depois deste conflito, o Wellington, qual vai ser o seu mapa geopolítico que teremos daqui para frente? Olha, quando essa guerra terminar, teremos aí dois cenários possíveis. Uma nova perspectiva de multipolaridade, que foi colocada também pelo ISSAO e por mim aqui já, e nós podemos ter também a hecatombe, que é o uso de armas nucleares e o fim do mundo. São esses dois cenários que nós temos, porque não podemos aqui brincar de que quem tem armas vai usar arma nuclear pontual, estratégica, como os norte-americanos criaram essa expressão. Os russos não entrarão para brincadeira. Se forem usar as armas nucleares, serão para sobrevivência. E se houver a contra-ofensiva, o mundo acaba e não teremos o Hora 10 para comentar o dia seguinte. Muito obrigado, Wellington, pela sua participação. Obrigado também ao ISSAO Agostinho. O Wellington, a falarmos a partir de Estocolmo, é jornalista e analista de política internacional. Obrigado também ao ISSAO Agostinho.